E o Agricultura BR destaca agora algumas informações que nós trouxemos durante a semana, mas que mostram como é que está a preparação para a temporada 2017-2018 para a soja. Você vai saber agora qual que é a estimativa que o Ministério da Agricultura tem diária para a soja na próxima temporada, como é que estão as aquisições também, lembrando um pouco das aquisições dos insumos necessários para fazer esse cultivo. E lembrando que é na quarta-feira do dia 7, que você acompanha aqui pelo canal do BOE, o lançamento do Plano Safra, que deve confirmar uma taxa de juros menor com um valor disponível para o mercado, para o produtor rural brasileiro, na mesma situação que se tinha na temporada passada. Então, o que eu vou adiantar aqui é a CONAB, até uma informação que trouxemos essa semana, que a CONAB, o Ministério da Agricultura mais precisamente, o Ministério da Agricultura estima aumento da área de soja no Brasil. Ao contrário do que a maior parte das instituições que representam os produtores acreditam que não deve ter nenhuma alteração, o Ministério acredita que deve ter de 2% até 3%. E aí o Agricultura BR calculou para saber quanto que chegaria, então, essa área com soja. Observe aqui que nós temos aqui a temporada 16-17, que de acordo com a CONAB, foram 33 milhões e 800 mil hectares. A 17-18, se o Ministério da Agricultura tiver certo, nós fizemos uma média que chega a 2,5% de acordo com as expectativas do Ministério. Deve chegar a 34 milhões e 640 mil hectares, se o Ministério da Agricultura estiver correto em trazer uma estimativa como essa. Então, temos aí um aumento, se o Ministério tiver certo, até 3% para a área de soja no Brasil. Um outro dado importante é a consideração da produtividade média. Produtividade, ela vai depender de vários fatores, como a condição de solo e isso tem muito a ver com a questão climática. Ter a umidade adequada, ter chuvas na medida certa, no momento correto. Tudo isso vai determinar se teremos uma condição de produtividade como essa, da 16-17. Ou, por exemplo, da temporada 15-16, que não foi tão favorável, que teve quebra em alguns estados brasileiros. Mas, se considerarmos a produtividade média da temporada 16-17, o Brasil pode ter um novo recorde na produção de soja, considerando o aumento de área. Observe aqui, 16-17, com 55,12 sacas por hectare, chegou a 113 milhões e 10 mil toneladas, de acordo com a Conab. Se o Ministério da Agricultura tiver certo em relação ao aumento de área e se mantiver esse índice de produtividade, chegaria a 115 milhões e 620 mil toneladas, aqui no cálculo simples, considerando produtividade média da 16-17, com o aumento de área que o Ministério da Agricultura espera. É uma safra que a gente está sendo pensado ainda pelo produtor e, principalmente, o produtor já começou a fazer aquisição. Nesta última quinta-feira mesmo, a Agricultura BR destacava que no Mato Grosso já está bem adiantada a aquisição de insumos para essa temporada. E com o fim da safra 16-17 de soja do Brasil, o produtor de soja do país já está com os pensamentos voltados para a nova safra 17-18. Em breve, alguns estados do país já entram no período de vazio sanitário da soja, época em que fica proibida a presença de planta viva no campo, a fim de evitar a proliferação da ferrugem asiática, doença que atinge muito as lavouras e derruba a rentabilidade do produtor. Os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e Rondônia iniciam o período de vazio sanitário no dia 15 de junho e encerram no dia 15 de setembro, podendo, portanto, a partir do dia 16 daquele mês, dar início ao plantio da nova temporada. O mês de setembro geralmente é um mês chuvoso. Vamos saber então com a Nadiara, da Somar Meteorologia, que vai mostrar pra gente um estudo que mostra a previsão do tempo estendido aqui pro Brasil e vai direcionar já o produtor pra ele saber como que o clima vai se comportar assim que o período de vazio sanitário encerrar nessas regiões produtoras. Olá, Nadiara, boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Falando em términos de vazio sanitário durante o mês de setembro para os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e também Rondônia, sempre há aquela expectativa de retorno das chuvas, porque o mês de setembro é marcado pela transição do inverno para a primavera, a umidade na Amazônia já começa a migrar pelo interior do país e favorece o retorno das chuvas, principalmente para a área central. No entanto, ainda é comum chover bastante no sul do Brasil e no oeste da região norte. Este mapa aqui mostra a quantidade normal de chuva para o mês de setembro. Então, o volume de água ainda é maior aqui nos três estados da região sul. Esse volume ultrapassa 150 milímetros ao longo de 30 dias e também chove forte em algumas áreas aqui da faixa leste de São Paulo, porque as frentes frias começam a avançar aqui pelas áreas litorâneas, já começando a organizar um pouco mais de umidade da Amazônia sobre o interior do país e chove mais de 200 milímetros no extremo oeste do Amazonas. No interior do sudeste e do centro-oeste, o volume de água não é tão significativo, mas o mês de setembro já é marcado pelo retorno das chuvas. Nessas áreas em azul mais escuro, já chove pelo menos 50 milímetros ao longo do mês. Quanto à previsão para esse próximo setembro, para essa próxima safra de grãos sobre a área central do Brasil e também sobre os estados do Paraná e de Rondônia, para o término do vazio sanitário. O mês de setembro deve começar ainda com chuvas mais concentradas sobre o sul do Brasil, faixa leste do sudeste, do dia 2 até o dia 6 do mês de setembro. Então, o volume de água deve variar de 15 até 30 milímetros nestas áreas aqui em azul mais escuro e aqui nestas áreas em azul mais claro, que cobre em boa parte aqui do estado de Mato Grosso do Sul até o interior de Minas Gerais, chuva bem isolada e de baixo acumulado. Como o mês de setembro normalmente começa com déficit hídrico sobre o interior do país por causa do período seco, que é o inverno, então essa chuva não é o suficiente para encharcar o solo para o início de plantio de grãos a partir do dia 15 de setembro. E o tempo fica bastante seco ainda entre Rondônia, Mato Grosso e Norte de Goiás. No decorrer do segundo período, que vai do dia 7 até o dia 11 de setembro, a chuva continua mais frequente e volumosa sobre a região sul. Na região sul ainda são esprados os volumes de água acima de 15 milímetros, então sobre o Paraná as condições de umidade vão ser melhores nessa primeira quinzena do mês de setembro e ocorrem alguns episódios de chuva na faixa leste do sudeste. No interior do centro-oeste e também em Rondônia, previsão de tempo bastante seco nesses cinco dias. E no período que vai do dia 12 até o dia 16 de setembro, mais uma vez chuvas mais concentradas aqui no sul e partes do sudeste com maiores volumes, especialmente na faixa leste das duas regiões, onde deve chover de 15 a 30 milímetros em cinco dias. No interior do centro-oeste e também no estado de Rondônia, a situação não muda muito e a chuva começa a aumentar na segunda quinzena do mês de setembro. A partir do período do dia 17 até o dia 21, a situação ainda não muda muito, a chuva continua mais concentrada sobre a região sul. Mas no período que vai do dia 22 até o dia 26, a chuva já migra um pouco mais para o interior do Brasil. Neste período ainda chove forte aqui na região sul, inclusive o volume será mais expressivo entre o norte gaúcho e o interior paranaense, mas a chuva já chega até algumas áreas de Mato Grosso, sul de Goiás e interior de Minas Gerais. O volume ainda será baixo, principalmente aqui no sul e o oeste de Mato Grosso e também no estado de Rondônia, o volume de água deve variar em torno de 15 milímetros em cinco dias. E no último período, do dia 27 de setembro até o dia 1º de outubro, a chuva se torna um pouco mais generalizada aqui sobre o sudeste e o centro-oeste, mas ainda é uma chuva de baixo volume acumulado. A chuva ainda é bastante irregular ao longo do mês de setembro. A partir de outubro é que a chuva se firma mais sobre o interior do sudeste e do centro-oeste, então garantindo melhores níveis de umidade no solo para o desenvolvimento e principalmente plantio de grãos da próxima safra.